Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, minha gente, vamos continuar falando de animais pré-históricos e vivos. 10 animais gigantes que raramente são vistos Ser gigante não significa necessariamente ser fácil de ser visto. Alguns dos maiores animais da natureza têm um comportamento tímido ou sabem ficar muflar muito bem, mantendo-se misteriosos para os cientistas. 11. Tatucanastra Em tese, parece fácil avistar algo do tamanho de um porco, coberto de escamas e com garras de 20 centímetros, semelhantes a uma pequena espada. Mas o tatucanastra é um ótimo em se esconder e, por isso, cientistas tiveram que instalar câmeras secretas para poder entender mais sobre o animal. Pouquíssimas pessoas já viram tatucanastra na natureza, afirma o biólogo Arnold Desbias, coordenador do projeto Tatucanastra no Pantanal. Nem o dono da fazenda, onde funciona a nossa base, que nasceu e foi criada aqui, tinha visto um desses animais antes de iniciarmos o projeto. Com o peso de 50 quilos, alcançando no máximo uns metro e meio de comprimento, trata-se da maior espécie de tatu no planeta. Mede-se quase o dobro de seus primos, da mesma família. Lula gigante Arquiteustes O Arquiteustes A lula gigante é provavelmente o mais abominável de todos os animais gigantes. Seu nome se deve ao fato de seu corpo atingir 5 metros de comprimento. E seu par de tentáculos se estende, fazendo com que seu tamanho final chegue a 13 metros. O prerador conhecido por ter olhos do tamanho de bolas de futebol, é uma boca gigante capaz de destruir suas presas em segundo. Mas como o animal morre nas profundezas do oceano, até 1 mil metros da superfície, poucas pessoas já tiveram chance de ver um deles vivo. São muitas as lendas histórias de ataques dessas criaturas a navios, mas são raros registros documentados desses encontros. Na maior parte das vezes, eles ocorrem na superfície, quando a lula está ferida ou morrendo. A primeira vez que uma lula gigante foi filmada em seu habitat, foi em 2012, durante o projeto organizado de uma equipe de cientistas de várias nacionalidades, que lançou um veículo submergível na costa do Japão. Ariranha Apesar de não ter elefantes na faixa tropical da América do Sul, ainda é uma terra de gigantes. O continente abrica maiores membros das famílias dos tatuos Itaúnduás, assim como a capivara, o maior roedor do mundo. A ariranha que vive nos rios do leste dos Andes, tem o dobro do tamanho da maior espécie da família, podendo chegar a 2 metros de comprimento. O animal vive em habitats abertos, em grandes grupos familiares, e pode ser facilmente avistado, mas consegue lidar com seus predadores naturais, como o jacaré e a onça-pintada. A ariranha acabou sendo uma grande vítima da caça, provavelmente por causa de sua personalidade dócil e curiosa. Seu couro já foi bastante valioso e seu comércio foi proibido em 1975. Hoje em dia, no entanto, a ariranha está ameaçada pela atividade humana na Amazônia e no Pantanal. Aranha caçadora gigante, heteropoda máxima. Se o tamanho de uma aranha for medido pelo comprimento de suas pernas, a maior delas atinge 30 centímetros e atende pelo preocupante nome, aranha caçadora gigante. Felizmente, suas atividades predatórias se limitam a insetos. É muito possível que você nunca chegue a ver uma delas cruzando o chão de sua casa, a não ser que more em uma caverna em Laos. Mas mesmo ali, é difícil avistá-la. Uma espécie virou notícia entre entusiastas e odiadores de aranhas de todo o mundo, quando foi descoberta em 2001 pelo biólogo Peter Jäger. Da Universidade de Mäns, na Alemanha. Segundo ele, a badalação não foi boa para a espécie, por causa da demanda por animais de estimação. Exóticos, muitas vezes ilegais. O biólogo acredita que cada 100 aranhas que chegam ao seu destino final, outras mil morrem a serem retiradas do seu habitat. Peixe Remus Regalecus grenus Com uma aparência de serpente e marinha gigante, o peixe remo é extremamente achatado e se move pelas águas condulações. As suas longas nadadeiras pélvicas parecem remus e sua cabeça apresenta uma inusitada crista vermelha. Mas sua característica mais impressionante é o tamanho. Atinge até 17 metros de comprimento, o que faz dele o maior peixe ósseo do mundo. Apesar de ser enorme, o peixe remo é uma das criaturas misteriosas do planeta. Ele vive nas profundezas do oceano. Junto com os outros gigantes, ainda não se sabe por que espécies desse habitat costumam ser tão grandes. Mas a hipótese é sobre a influência da baixa temperatura, de alta pressão, da falta de correntes marítimas e da escassez de alimentos. Por causa dos seus habitats no mar profundo, é raro avistar um peixe remo. Nos últimos anos, submarinos não tripulados conseguiram filmar o animal em seu habitat natural. O peixe só vem para a superfície quando está ferido ou morto. Em junho de 2015, uma espécie de 5,2 metros apareceu na praia da ilha de Catalina, na Califórnia. Terceiro a surgir no local. Konhawa Goliath É o maior anulo do mundo. Pode pesar 3,2 quilos, equivalente a muitos bebês recém-nascidos. Esse sapo pode ser gigantesco. Mais comum de seus primos anfíbios, é mestre na camuflagem. Sua cor esverdeada o ajuda a se esconder entre rochas cobertas de musgo. O animal vive perto de rios e correnteza forte das florestas costeiras ocidentais. Ao contrário do que você pensa, o sapo não possui uma bolsa vocal. Por isso, não pode emitir ruídos, como seus parentes precisando assoviar para atrair um parceiro. Quando a maioria dos insetos cabem na palma da mão, qualquer adulto em classe de animais também tem seus gigantes. O maior dele é um bicho pau, que vive em Borneo. Descoberto em 2008, a maior espécie mede 50 centímetros. Com as pernas esticadas, e hoje faz parte da coleção do Museu da História Natural de Londres. Os cientistas sabem muito pouco sobre o inseto, que ela é excepcionalmente difícil de ser encontrada na natureza. Os machos são marrons, as fêmeas esverdeadas. Se você gostou, teremos a terceira parte. Um grande abraço. Estamos juntos, sempre, pela propagação do conhecimento. Valeu!